Antes do vídeo começar, eu queria lembrar vocês de me apoiarem aí na loja, é bem simples, bem fácil e vai me ajudar demais, beleza? Basicamente, é só você vir aqui na loja de itens, vir aqui embaixo em Apoie um Criador e tá colocando aí meu código que é FAKE, clica em Aceitar e pronto, você já vai tá me apoiando, isso me ajuda demais, mano, demais mesmo. Então, por favor, me apoia aí na loja de itens do Fortnite e se você já estiver me apoiando, comenta aí embaixo que você me apoia que eu vou tá dando um coração aí no seu comentário e tá trocando uma ideia com você, beleza? Beleza? Salve galera, beleza? Aqui eu sou o FAKE, bom, hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo e galera, no vídeo de hoje eu decidi tá trazendo uma gameplay aí com um novo pacote, pacote arco-íris que inclusive tá aqui ó, bem bonitinho mesmo e esse pacotão vem com bastante coisa, vem com essa skin aqui que tem dois estilos umas com o capuz, outras sem o capuz, essa mochilinha que eu achei muito, muito irada e essa picareta que parece uma massinha sabe quando você junta várias massinhas de cor diferente? Então, parece essa picareta e mais 600 mil bucks então eu achei que tava valendo muito a pena pro preço que tava e eu decidi tá comprando então eu espero que vocês gostem dessa gameplay, eu joguei com o kit full dessa skin, né, o kit full arco-íris e eu joguei com o Melito, então, outra coisa também que eu queria falar é que esse vídeo ficou um pouco lagado pra mim, né vocês vão perceber aí que eu erro bastante tiro e não consigo tracar a mira nos caras mas é porque eu tava muito lagado, né, pra quem sabe eu tenho um PC meio ruim e eu já gravo solo justamente pra poder deixar o máximo de coisa fechada, inclusive o Discord, né eu nem deixo aberto enquanto eu gravo Fortnite, pra causar menos lag, né então como eu tava em cálculo Melito, tava com o Discord aberto, tava com o programa de gravação aberto, tudo aberto acabou ficando um pouco lagado então eu espero que vocês não se incomodem aí com eu pinando vários tiros eu sou bom de mira, vai, eu fiz um vídeo sem errar nenhum tiro se você ainda não viu, inclusive, link na descrição, beleza? enfim, não vou discutir isso, meu PC tava meio lagado, vocês podem ver no vídeo eu pretendo arrumar isso em breve, mas pra isso eu preciso do apoio de vocês na loja, como eu já disse, beleza? então é isso, espero que vocês gostem do vídeo, ficou bem legal, ficou bem divertido a gente pegou bastante kill e é isso então, galera, deixa o like aí embaixo, compartilha o vídeo e agora sim, bora pra partida, moleque! caí junto contigo caí aqui embaixo caí na portinha ali não, o cara caiu é, não vai ter jeito não, caí no pior lugar possível ah, mano, pistola, véi cadê tu? eu tô num canto sem arma aqui, véi ah, consegui pegar um baú com pistola, véi, se foda, véi ah, nem flugrindo, véi eu também peguei pistola ó, midas tá aí, já cuidado aí, filho matei tem uns bicho aqui comigo tô indo matei alguém matei dois boa matei três agora a gente só precisa encontrar o midas e me disfarcei boa parece que minha internet tá caindo ai tá aí que isso, mano? midas não morre, parça tem alguma pump, véi tem alguma pump, véi decente aqui? não tem nada tem uma verde só meu Deus meu Deus, mano que lute horrível calma aí que eu tô indo nossa, opa, você tá lagando muito, mano matei um cara aqui tem outro aqui bateu boa ah, os caras pegaram um peixe só pra vir aqui tentar matar quem tava com a arma do midas, véi os caras são esperto bora bora eu coloquei meio errado ele tá na casinha calma, 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 calma vou jogar granada não precisa nem fazer nada vai que é sua, vai que é sua chame igual lá valeu, eu preferi eu sair, né? cara, periu deslogar bora dirije aí que eu preciso bater um gordo olha lá ali ó bora to vendo dois chadei cuidado, hein ui, é quase ai caralho tomei muito, véi deitei um o outro tá sem vida boa não, 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 não matei os dois não ah, não tem um cara em cima ainda, pô cuidado aí, Merito tá, tá sem vida não, ruxa se tu acha que tá morrendo matei, matei boa eu preciso tomar o kit, véi olha lá, tem cara lá de onde a gente tava antes calma aí que eu vou tomar o kit cuidado aí, segura field doendo B61 que isso tem peixe aqui, tem peixe aqui tá não, não, não calma aí tem mini, tem mini bate mini aí calma aí não bate mini antes de ir pra treta derrubei, derrubei um bate mini antes de ir pra treta matei marca aí hum, só tô tentando achar player só ah, já vi, já lá, ó lá vem vai só pousa meio longe, né, não vai pousar na cara dos malucos sim, sim mas eu continuo já era tá morto boa mano, é muito dano que essa tumigua dá, véi olha lá opa tô vendo outro pad aqui tem um cara ali spaw ai, merda acho que tem um cara ali puta, calma aí, que você tá meio longe matei mano, o cara muito nada a ver, véi ó, lá é o nosso pad, hein sim quer ir ficar lá? quero ó, ali tem cara aonde? ah, tá tô vendo marquei quase meu deus, minha PC tá lagando muito eu vou pegar o jump pra ir pra ele, viu calma aí, calma aí pera aí, que eu tô meio longe subindo opa tá ali também tá, tô lá na casinha menos 100, menos 100 tá, vamos lá na casinha primeiro, depois a gente vai lá no outro tô na casinha aqui tô descendo tem outros, tem outros eu vou nesse aqui deitei menos 30 menos 40, na verdade tá dentro da cabine aqui menos 50 tá na vida então deitei boa tá lá, parça tem um gordo ainda aqui só de brindes três gordos, parça quanto o Jump For Nós tá de boa isso, sim boa dá uma olhada, não, 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 cuidado com as costas, mano pelo amor de Deus tô ali embaixo cuidado com os os caras da diversidade também ali embaixo é aquela box é ué, vamo lá então mas é que tem cara mirando lá do outro lado vai ter aonde? vai ter pra lá, tinha pra lá mas acho que não tá mirando ali naquela box ela tá muito embaixo eles estavam tirando de Sniper quando a save chegar pega o Jump aqui, ó peguei já tá vou vim pra cá ó, a bazuca vai vir, vai vir a bazuca não sei da onde ah, tá veio lá de cima da onde? ah, eu vi eu vi ali, ó os caras tão ali deixa ele, deixa ele ele já viu que ele vai ter que vir pra cá eles vão ter que vir pra cá ó, o outro lá em cima não, mas relaxa eles vão ter que vir pra cá a save tá toda pra nós ó lá, ó tá os dois ali embaixo tá na vida ali, Melito tá na vida, na vida boa, boa vai, vai tem um outro ali, ó embaixo, embaixo não, 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 embaixo tem um cara na vida ali embaixo ih tá mais ali não espera, a próxima save é decisiva decisório derrubei um, derrubei um nice o que saiu voando derrubei calma que agora a save vai tá em nós a save tá em nós não, tá em nós não a gente vai ter que ruxar menos 27 tá na vida vamo lá então vem, 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 vem jump jump coloquei jump jogou muito, Melito coloquei o jump onde tá o jump? tá ali embaixo tá pra nós a save, relaxa um 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 você tem vida já boa cuidado com os caras de sniper, velho cuidado, cuidado não deixa, não fica com o cara aberto muito tempo constrói de metal também ah, eu não tenho mais material deitei um outra na vida não matamos é nossa mano, meu computador começou a morrer do nada parça GG Melitovski